Temporada de ouro do Náutico. As vitórias do reme, do basquete, da natação, do vôlei, do futebol de salão, da ginástica olímpica e do futebol. O futebol que por nove anos deixou a todos engasgados com o grito de é campeão, preso na garganta. Em 1984, o grito saiu. E saiu forte, alegre, vibrante para anunciar que o Náutico não era apenas o campeão do futebol. Mas o campeão de terra, mar e ar. Pernambuco vestiu as cores alferrubras que traduzem os momentos de luta e de paz do clube náutico Capibarilli. 1984. Seria um ano de grandes alegrias para os amantes do Náutico. Momentos históricos que foram documentados pela imprensa pernambucana a partir da chegada do carismático. Do campeoníssimo técnico Enio Andrade, contratado no início do ano. Enio Andrade fora recebido com festas. Uma alegria que teve seguimento com uma campanha marcante no campeonato brasileiro. Inflamada, a torcida já fazia ecoar nos estádios os gritos de N-A-U-T-I-C-O. Gritos que seguiam pelas quadras onde surgiam as primeiras vitórias do amadorismo ao virrubro. Um Náutico forte, com um time competente, capaz de por fim a um jejum que há nove anos incomodava. E foi assim que se começou a disputar o histórico campeonato de 1984. Com crédito para ser campeão. 3 de junho de 1984. O Náutico arrancava para o título com uma goleada de 8 a 0 sobre o ferroviário. A força ao virrubra era incontestável. O Náutico seguia firme em sua campanha na condição de maior aspirante ao título da temporada. No dia 24 de junho, acontecia o primeiro clássico com o tradicional adversário, o esporte. Aliando força e técnica, o Náutico chegava a sua primeira grande vitória com um gol de Gerson. Arma o jogo pelo setor direito de campo, empurrando para Ender novamente. Foge Roberto Cesar, não é lançado, agora foi. Conduziu para a grande área, entrou, vai sair o gol. Limpou, passou, rolou, jogou para Baiano. Vingou, tocou para Gerson, bateu, é gol! M-A-U-C-I-C-O! M-A-U-C-I-C-O! M-A-U-C-O! Gerson e perna direita! Na meia lua da grande área! Primeira oportunidade e se abriu para Roberto Cesar. Não deixou isso! Rolou para o Baiano, o que não tinha aconteceu? Fechou para Gerson! Uma mão, mas sai o primeiro gol! Balança! Rolando e rubro negra! Na primeira decisão, num jogo extra para se conhecer o ganhador da fase inicial do turno, o Náutico partia com a vantagem do empate. Outra vez, o Esporte era o adversário e o jogo era no estádio da Ilha do Retiro. Desfalcado de alguns titulares, havia necessidade de se superar num momento decisivo da campanha. O favorito Esporte partiu na frente. Mas com a determinação de um campeão, o Náutico reagiu. E com o gol de Roberto Cesar, chegou ao empate, que lhe deu o título da primeira fase. Aliás, entrega para Jãozinho. Jãozinho recebe na linha intermediária, passa por um eles armado. Jãozinho recebe mais uma vez o Rogério, jogando uma excelente partida. Tocou! Eu estou na esquerda, o Leibold vai caminhando. Passa, bateu a barca, tocou, a bola pegou no terreno. Toma! Roberto Cesar! Colasso! Gol de placa! Gol de Copa do Mundo! Toma! Gol! Náutico! 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 Uma jogada monumental que começou nos pés de Rogério. Tocando com categoria para o camisa 10 do Náutico. É bola na... Decisão do primeiro turno. Era chegado o momento de por fim ao ceticismo, que marcava o Náutico ao longo dos anos de luta sem sucesso em busca do título estadual. Em 84, o Náutico também tinha um time de chegada. 12 de agosto, Ilha do Retiro. Bandeiras alvirubras e rubro-negras eram agitadas em mais um clássico entre os tradicionais rivais. Esporte Náutico proporcionavam aos torcedores um dos momentos mais emocionantes do campeonato. Eider levava a torcida do Náutico ao delírio, num jogo que terminava empatado em um a um, forçando uma provocação. É perigoso contra-ataque, lá vem Baiano. Na ponta esquerda se volta, ele vai tentar pro gol. Bateu na zaga! E ficou fora na área, pegou o Baiano de novo. Caminhou pra mim de fundo, bateu no gol. E o gol! E o gol! M-A-U-T-I-S-E-R-O! M-A-U-T-I-S-E-R-O! Na prorrogação, um novo empate e a marca decisiva do artilheiro baiano. Em cima da hora, baiano dominou e virou. Em cima da hora para terminar a prorrogação, temílio dos poucos torcedores do Náutico na ilha, balança a rede rubro-negra. Era decisão. As forças estavam equilibradas pelo fator emocional. O título seria decidido por pênaltis. Momentos de tensão que ficaram marcados com as defesas de Mazaropi. Prepara-se, Joãozinho. Autorizado, prepara-se. Preparando-se, Joãozinho. Correu, bateu, defendeu o Mazaropi! Defendeu o Mazaropi, o pênalti de Joãozinho! Mandou repetir, ou não? Mandou o jogador e volta. Mandou o jogador e volta. Mazaropi defende! O quinto pênalti da equipe do esporte agora! A responsabilidade é para quem... A vitória ao Virrubra, por 4 a 3. Saiu com este gol de Eider. Vai bater Eider para a equipe do Clube Náutico Capivarini. Se o Náutico fizer agora, será o campeão no primeiro turno. É um negócio impressionante. Empatou o Náutico aos 15 minutos da prorrogação no segundo tempo. E agora tem o pênalti, um pênalti para decidir a parada no primeiro turno. Na verdade, eu acho que pouca gente gostaria de estar na pele do Eider, principalmente, depois do país. Mas, principalmente, quem vai chutar. Eider está recebendo ali a bronca de país. Muita catimba do país, viu? Prepara-se, Eider, para a cobrança do último pênalti. Autorizado, correu, bateu, pegou! E gol! Náutico! É campeão do primeiro turno! N-A-U-T-I-C-O! Eider! Bateu último com uma violência impressionante! E o Náutico ganha o primeiro turno! Tudo havia sido planejado pelo experiente técnico Enio Andrade, que já esperava a oscilação de sua equipe durante a maratona. Tudo era possível dentro do estafante calendário brasileiro, onde se sai de uma competição como a Taça de Ouro e se mergulha num campeonato estadual que é marcado pela rivalidade. O segundo turno representou um hiato para o futebol do Náutico dentro de um ano de conquistas. Ralf de Carvalho ressalta o trabalho ao verrubro neste comentário. Minha gente, um fato interessante na conquista desse campeonato do Náutico em 84 aconteceu no primeiro turno. O time do Náutico teve que, por razões diversas, ser mesclado na decisão do primeiro turno do campeonato. E o Náutico foi jogar com o esporte com um time misto. Se corria um risco, mas ali se revelava ao mesmo tempo, apesar do risco, o grande plantel que o Náutico possuía. Inclusive com uma reserva altura. Porque já era indiscutível que o Náutico estava com o melhor plantel de Pernambuco neste ano de 84. Agora, não se sabia das potencialidades dos seus reservas, dos jogadores saídos das divisões inferiores. E o Náutico, na decisão, teve que contar com o Simvaldo, com o Neto Surubim, que se apresentava majestosamente para o público de Pernambuco. Com um Walter, um jogador saído de dentro do próprio Náutico e uma revelação agradável. E o extraordinário Rogério. Então o Náutico atravessou a primeira fase, sendo mesclado desta maneira. Ficou patenteado que não apenas os jogadores comprados, ou aqueles que já estavam na casa com o nome feito. Mas os novos também estavam mostrando que tinha um gabarito para figurar na grande equipe do Náutico de 1984. E este foi o fato realmente importante, porque o surgimento de um jogador vindo de baixo significa economia para o Náutico. E tanto isso é verdade, que no Campeonato Nacional de 85, o Náutico já está aí com um time amadurecido em 1984, com esses novos jogadores que certamente vão dar lucro à equipe dos aflitos. O time que conquistou a primeira fase do campeonato. Mazaropi, Silmar, Edson Gaúcho, Hermes e Marquinhos. Lourival, Gerson e Baiano. Eider, Roberto César, Denô e Sivaldo, depois Neto. Então aí se vê que o Náutico usou alguns novos, mas em partidas anteriores já tinha utilizado jogadores que estavam vindo das divisões inferiores e com muito sucesso. Foi um ano indiscutivelmente feliz para a equipe Alvihubra. A alegria não podia parar num ano vermelho e branco. Dos estádios para as quadras, para as piscinas, para a bacia do Pina. As bandeiras continuavam tremulando pelos quatro cantos da cidade e os gritos de E a UTICO, entoados por um curo cada vez mais forte, anunciando novas conquistas. No ano das Olimpíadas de Los Angeles, a marca Alvihubra. Náutico campeão de ginástica olímpica. Nas piscinas, a marca de uma hegemonia. Náutico, duoteca campeão pernambucano nas categorias Juvenil A e Juvenil B. Na classe aberta, a mesma marca, duoteca campeão. O voleibol começava relembrando os bons tempos passados com o título dos veteranos. E seguiu sendo campeão de praia feminino. O adulto feminino ganhava a taça cidade no Recife. E mais adiante, levantava o bicampeonato pernambucano. O juvenil feminino ratificava a sua força com o título de venta campeão pernambucano. O infantil feminino era campeão pernambucano e campeão do docece. No basquete, outra demonstração de força. Náutico, bicampeão invicto na categoria Juvenil Feminino e campeão nas categorias Juvenil Masculino, Mirim Feminino, Infanto Juvenil Feminino e Infantil Feminino. Mais três títulos levaram a torcida à vibração nas quadras. Era chegada a mês do futebol de salão. Náutico, bicampeão, Infanto Juvenil. Campeão de Júnior e tetracampeão adulto da taça cidade do Recife. Eduardo Asbon deixava, de forma inteligente, a marca alverrubra nos tabuleiros de xadrez com o título de campeão pernambucano. Numa manhã quente, ensolarada, que marcava o início de um verão propício para a descontração e alegria das cores alverrubras, Uma conquista inesquecível nas águas quentes e espelhadas da bacia do Pino. Náutico, campeão de relo. Delírio dos alverrubros. Uma conquista esperada por 12 anos. O poder de reação de um time competente, de qualidades técnicas superiores a dois adversários, era incontestável. Havia inquietação, nunca o desespero. Todos sabiam que o Náutico seria o vencedor. O campeonato chegava na fase decisiva, o terceiro turno. A determinação do equilíbrio entre Náutico e Santa Cruz, ambos de posse de um turno, dava uma nova motivação ao final da competição. Nas arquibancadas, uma torcida ansiosa por uma reação. Em campo, um grupo de jogadores cientes do potencial alvibudo. Assim foi o Náutico, partindo decisivo para a reação final. Era arrancada para o título. O extracampo funcionava, mas nada deteriu o Náutico em busca do campeonato. Depois de reaver os conselhos, surgem os acertos técnicos e voltam as vibrações, iniciando o grande carnaval. 4 de novembro. O Náutico disputava o primeiro clássico decisivo contra o Esporte no Arruda. E a vitória chegava com um gol de Roberto César. Alinhou na ponta, levantou na boca do gol, subiu Roberto César, rapazinho para Neto. Recebe, escraviza, limpa o lance, sassarica pela direita, empurrou na tabelinha. Foi lá na boca do gol, bate o lanceiro, vem, vai, tá lá! Tá lá! Tá lá! Gol! Náutico! Náutico de uma escaramuça sensacional numa bola da esquerda para a direita. Roberto César Neto Churubi, uma bomba sensacional que vai morrer no fundo da Cidadela de País. É bola da... Seis dias depois, era a vez de enfrentar o temível Santa Cruz. Mas o Náutico era acima de tudo vontade e com determinação, chegava a vitória de 2 a 0, marcada por estes gols. Obrigado, torcedor, pela sua liderança. Ataca o time do Náutico para Churubi, de cabeça! Tá lá! Roberto César! Tá lá! Gol! Náutico! 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 Roberto César! Bate no arco, explode a galera do Náutico! Escuta o jogador do César! Náutico! Rates! Náutico é gol! Máutico no meio da rua! E gol! Náutico! O desafio de Caruaru foi no dia 25 de novembro. O central era um obstáculo difícil para se vencer. Neto Surubi marcava um gol que deixava o Náutico imbatível na sua marcha final. O Náutico, Náutico na frente. Cobrança fechada na boca do Nú. Neto Surubi não perdoa. Neto de cabeça lá dentro. Sem chance de defesa do Número Serginho. Está aberto para Caruaru. Balança Rádio Vinegra. Arruda, 28 de novembro. Era a decisão do terceiro turno. Náutico e Santa Cruz atraíam para si as atenções de todo o estado. Deste clássico sairia praticamente o campeão. O Santa Cruz marcou de frente. Mas esqueceu que o Náutico tinha um grande poder de reação. E logo no início do segundo tempo, Ademir Lobo dava início à virada com este gol. Já lança na ponta direita, sobe e corta para o Roberto pelo Náutico. Entregando bola para Manguinha. Manguinha recebe, lança para Ademir Lobo. Ademir recebe e se manda pela esquerda do campo. Está aí para Roberto César. Roberto César, lá virou, virou, tocou na esquerda. Neto, a bola sobrou para Ademir. Bateu! É para o gol! É para o gol! É para o gol! N-A-U-T-I-S-O! Com 30 segundos de jogo! Não ficou empata! Ademir Lobo de fora na área! Bola que bateu na trave! Correu por cima da linha! Bateu na outra trave e entrou! Luiz Neto se esticotou e não pegou! Balança! Rede do Santa! Aproveitando o entusiasmo, Baiano que fizer o primeiro gol da temporada do Náutico, deixava sua marca de artilheiro com o último gol, o do título. Aperta o Náutico, como ela sobrou para o Baiano, empurrado, pênalti! Pênalti que marca o árbitro em continente! Baiano foi empurrado claramente! Para-se Baiano para a sobrança de pênalti, contra o Equipe do Santa. E o 0 a 1 marcou com uma categoria, que eu vou te contar, hein? Atenção autorizada, o Baiano correu, bateu o gol! e que gol! N-A-U-T-I-C-O! N-A-U-T-I-C-O! Náutico! Na virada sensacional! Baiano bateu sem chance para o Iseto! Balança! Balança! Rede Fricolor! Era o passo final, o decisivo. Náutico campeão do terceiro turno. Estava assegurada a vantagem do empate para o último jogo. Naquele momento, ninguém duvidava do título. Barbosa Filho parabenizava o Náutico campeão. Meus amigos, eu entendo que esta conquista do Náutico foi uma conquista extraordinária para o futebol de Pernambuco e para o futebol do Nordeste. A torcida Alvihubra não aguentaria, não teria paciência de aguentar uma virada de mesa depois de 10 anos de espera. O Náutico foi o time brasileiro que mais conquistou vice-campeonatos neste período. E é evidente que a cobrança do título era fundamental e histórica, inclusive, para a própria vida da representação Alvihubra. A conquista do Náutico dá uma outra dimensão ao futebol. Reequilibra a situação de todos os clubes. E demonstra mais uma vez que no seu sentido de grandeza, de organização e de estrutura, o Náutico continua sendo uma força ponderável do nosso futebol. Eu quero parabenizar toda a grande família Alvihubra, os torcedores do Náutico, que com uma fidelidade absoluta acompanharam a sua gremiação, sofreram com a sua gremiação, vibraram com a sua gremiação e choraram com a sua gremiação. Isso me parece muito importante, porque um clube é feito exatamente de sangue, de suor e de lágrimas. É feito, acima de tudo, de amor da sua coletividade. É feito dentro das condições técnicas do respaldo da sua torcida e da presença do seu torcedor dentro de campo. Dez ônus, um longo período de espera, foi coroado de êxito pelo brilhantismo da campanha em que o Náutico sagrou-se campeão. Primeiro, pelo plantel que possuíu. Segundo, pelo acerto da sua diretoria. Terceiro, pelo sacrifício e pelo trabalho do seu setor técnico e de toda a sua diretoria esportiva. É uma vitória, portanto, de toda uma coletividade. Esta vitória brilhante do Clube Náutico Caparibe, grande campeão pernambucano de 1984. No dia 12 de dezembro, o estádio do Marruda estava colorido com as cores alvirrubras. Nas arquibancadas, estourava o carnaval da vitória com os gritos. É campeão, é campeão. Todos acreditavam na competência do time que sustentaria, durante os 90 minutos, o resultado de 0x0. Suficiente para lhe dar um título que foi guardado por nove anos. Já estamos caminhando sem esta interrupção, com dois minutos além do tempo regulamentar de partida. Cronometrado aqui por nós. Bem cronometrado. Com as próprias palavras de Abelardo no Senado. Dois minutos além do tempo regulamentar. Vai continuar o espetáculo. Bracar de 0x0. O Rádio Jornal do Comércio, o Rádio do Povo. E o comando da cadeia verde e amarela, Marques Nudo Brasil. Prepara a Série Milo para fazer o movimento de bola. Há uma posição. O Bing está lá atrás. Uma posição irregular ali atrás. Como se for a zagueira do Náutico. A bola vai ser movimentada. Prepara a Série Milo. Ele bate longo. Manda uma bola para fora. A bola se perde na última linha para tiro de meta. Vai acabar. O Rádio Jornal do Comércio vai terminar. O Rádio Jornal do Comércio vai receber o troféu aqui. Está chegando ele. Está chegando ele aqui. Então você faz a peça aí. Vamos conversar. É o que é hoje. Falando. Eu acho que é uma coisa muito importante para nós. Já que o pessoal faltava nove anos para não ser campeão. Então o Náutico conseguiu ser campeão. Então isso é importante. Eu acho que a taça representa um pouco mais para nós. Pelo que representou o Rúlio Moreira para o Futebol de Pernambuco e Brasileiro. Muito obrigado a todo mundo. Era o coro da torcida que servia de fundo para o comentário da vitória. Luiz Cavalcante. O Náutico é de fato e de direito o grande campeão de 84. E o título não foi apenas o fim de uma grande estiagem. Ele foi sobretudo o ponto culminante de uma verdadeira pirâmide de grandes conquistas. Encimando esta pirâmide, a taça do futebol valoriza as demais. E é ao mesmo tempo valorizada por elas. Todas afinal são fruto de muito trabalho. Um trabalho sério, vigoroso, competente. Com determinação, o Náutico seguiu firme na longa jornada. Exorcizando todos os fantasmas. E ultrapassando todos os obstáculos para enfim atingir o seu grande destino. Uma análise verdadeiramente desapaixonada concluirá que foi uma das mais limpas e meritórias conquistas de toda a história do futebol pernambucano. Aliás, melhor seria dizer do desporto pernambucano. Englopando assim todos os troféus colhidos ao longo da safra generosa. E foram tantos os títulos conquistados que 1984 passa para a história como um ano marcadamente ao virrubro. O ano do Timbu, várias vezes coroado. O ano do Timbu, várias vezes coroado. Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas Tem a U, T, I, C, O Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas Tem a U, T, I, C, O Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Na união de dor, teu caminho é de luz Tua força, tua garrafa, fascina e seduz No meu coração brotou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração brotou o esplendor De te adorar com muito amor Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais